Olá pessoas, tudo bem? É Natal, o espírito natalício está no ar, toda a gente agora nessa altura do ano faz vídeos a desejar as boas festas e por isso lembrei-me tão bem de vir aqui fazer um vídeo a comer estrelitas. Vocês pensavam que eram estrelitas, mas afinal o que está aqui dentro é chocar picos. Estavam à espera dessa, estavam? Os meus vídeos são sem, é tipo mindblow. E para além disso, claro, também gostava de vir aqui para vos desejar um santo e feliz aniversário. Se por acaso fizeram um desejo, seria uma coincidência de tocar. Ah, sejam mais, parabéns. Em todo caso, considerando que pronto, o Natal é já esta semana, é sempre uma obrigação de vir aqui dizer cada palavras que se diz sempre nesta altura do Natal e que são, mas porquê é que havia um jantado de Natal do mês serviço? E nem sequer gosto dessa gente. Não, mas é sério, pessoas, é que gostava de vos desejar um Natal super espetacular para vocês todos, com coisas tantas de boas e tantas de bonitas, com muita felicidade e saúde e automóveis com chocolate lá dentro e amor e sexo e amor com sexo e sexo sem amor e sexo com amor e amor sem sexo e... Ah, não, espera. E claro, gostava de vos pedir para não ficarem muito chateados com a quantidade de cuecas e de piugas que vão receber. Parece que não, mas aquela precaria dá jeito para caramba. E por falem, prendas, vamos ao Prémio Knock da Semana. Como vocês sabem, o Prémio da Semana Passada foi um fantástico cabaz de Natal e o feliz, ou feliz contemplado, ou contemplada é... Parabéns, pá! Um cabaz de Natal! E o Prémio desta Semana, já a pensar na passagem de ONU, é... Um par de cuecas azuis e um pacote de passas. Para entrarem em 2017 a 100 em alta. Não têm nada que agradecer. E para concorrer é só, subscrevam a este canal, façam gosto neste vídeo e deixam um comentário aqui embaixo no YouTube. Bom, e é isso, o vídeo desta semana vai ser um pouco mais curto, porque era basicamente para vos desejar um feliz Natal. E se quiserem mandar este vídeo a alguém para quem deseja um feliz Natal a essa pessoa, olha, a altura é agora, tá bem? Mandei lá o vídeo que fica aqui à espera, que mandem o vídeo à pessoa para desejar. Não, é tu à espera, força, podem mandar, mandem. Já está? Olá pessoa, bom Natal, tá louco? E é isso, não se esqueçam de ser bons uns para os outros, aproveitem para desfrutar das coisas boas da vida, aproveitem para esquecer os vossos problemas durante uns dias, passem tempo com as pessoas de quem gostam mais, deem beijinhos uns nos outros, menos na Caleti, que bebe sempre demais na noite da consoada e estraga a noite para toda a gente. E sejam muito felizes. Vá, até para a semana. Ah, e se virem o Pai Natal por aí, digam a ele que ainda estou à espera da bicicleta, que ele me permeteu quando eu tenho 8 anos. Gordo demais.